Que conforto que é essa loja! Qualidade, bons preços, espaço pra você comprar, estacionamento. Grand Village, gente, que camisaria, viu? Aqui realmente você vai encontrar cada coisa mais linda que eu tô. Tem camisa de tecido italiano que você não imagina, são bárbaros, você tá de parabéns, viu? Um corte, é camisa realmente pra você arrasar. Vai presentear, apresente aí Grand Village, vai se vestir bem no final do ano, vista Grand Village. O Flash tá dando uma geralzinha pra que você conheça, tem muitas estampas lindas, nas lisas, 20 cores pra você escolher, não é isso? 20 cores, tricoline lisa, meia manga. Tá saindo quanto qualquer uma? 15 reais. 15 reais, gente, que tecido, que acabamento. Estampada, quantas estampas mais ou menos? Estampada, tem 20 padrões mais ou menos, a 18 reais. 18 reais qualquer uma, o tricoline dele é nota 10, é uma camisa gostosa, bonita, a esse preço? Por favor, eles ainda aceitam cartão de crédito, então você tem que voar pra cá. Aqui, olha, a camisa do verão, linho, é fresquíssimo, é gostoso, é legantérrimo, puro linho, tá saindo quanto? 10 cores, 35 reais. 35 reais, um arraso, hein? Nossa, olha as camisas de tecido italiano, que bárbaras. Isso aqui é um sinônimo de bom gosto que eu vou lhe contar, você vai ficar realmente legantérrimo. Tem mais estampas em camisas estampadas, no preço que a gente já passou, 18 reais. E acima de duas camisas, você ainda leva uma regatinha pra agradar a mulher, a namorada, enfim. Venha pra Grand Village e faça festa. A promoção deles é até domingo, dia 24, de segunda a sexta, de 8h30 até às 7h, no sábado de 9h e 5h, domingo de 10h até às 5h. Na rua Tutóia, 10h45, no Paraíso, é quase esquina da 23 de Maio. Tem estacionamento próprio, é demais. O telefone é 884-4916. Preço e qualidade é Grand Village. Com certeza.